Eu não vou te olhar no sol, tenho medo Eles podem revelar o meu segredo Eu pensava estar curado, foi igual, tudo errado Mas bastou te ver de novo, pra eu não desistir Vou fingir num esforço sobre-humano Que faz tempo eu te esqueci e não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não restar em mim, nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar à tentação Ao meu pobre coração, trouxe tanto desamor Eu vou te jurar que não é mais sentimento Se preciso for entendo, que tem outra em minha vida Eu vou te dizer que não é mais minha amada Mas que não me apoie em nada Sem quem quiser, sem minha amiga É melhor te respetar Reprimir o meu desejo Um adeus, nada mais Sem o gosto dos teus Se eu vejo Quem tá apaixonado, solta o grito Quem tá apaixonado, solta o grito Que não é mais sentimento Se preciso for entendo, que tem outra em minha vida Eu vou te dizer que não é mais minha amada Mas se eu não me apoie em nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar Reprimir o meu desejo Um adeus, nada mais Sem o gosto dos teus Se eu vejo Vai, Saia! É você, Cristiano Se eu vejo Beijo das meninas do Caldasca As meninas apaixonadas do Caldasca Quem gostou, faz mais uma vida Obrigado! 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 Eu tinha encheu seu saco, mas não Cruza por vocês aqui, viu, rapaz? Um beijo Obrigado, gente Fica com Deus Quem gostou, levanta a mão e bate parma Eeeeee Hoje não tem hora pra acabar não, né?